Hi! E aí, gente, como vocês estão? Bom, eu vou fazer... I gotta get ready with me bem rápido, pro meu primeiro dia de aula da faculdade. Então, eu queria sair daqui 15 minutos, mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu ainda tenho que ir arrumar, eu tenho que ir jantar, sabe? Vou explicar pra vocês bem rápido como é que vai ser. Bom, eu não ia começar, não ia começar a minha faculdade de agora. E porque eu tô esperando a lista de espera da Federal daqui. E ela vai sair sexta, ou segunda, e hoje é terça. E eu tô começando. Hoje vai ser meu primeiro dia de aula no curso de adulto. E eu me matriculei. Hoje é tarde, faz duas horas que eu me matrícula. E eu já vou pra aula, porque as aulas já começaram fazem 15 dias. Então, eu tô atrasada 15 dias no turno da noite. E assim, tá bem caótico. Porque ontem eu não iria fazer a faculdade. E aí, tipo, de um dia pro outro, basicamente, eu decidi cursar. Então, eu vou entrar atrasada 15 dias no curso. E eu tô indo assim, tipo, cega, assim. Vou entrar sem café. Porque eu não perdi 15 dias de aula. Eu não conheço ninguém do curso. E é assim. Tô indo. Comprei um caderno hoje. Tô usando as coisas que eu já tenho aqui. Não comprei nada que eu queria comprar. E não sei de nada. Não sei da lista do material, não coisa coordenador, nem coisa de ninguém. Vou ter que desenrolar tudo hoje lá. E a aula começa, pelo que eu sei, que eu nem tenho certeza do horário da aula, 6h20. E são 5h. É 5h20. Agora, tem uma hora pra aula começar. E hoje eu tô aqui me arrumando. Então, assim. Tudo bem, calmo. Mas eu tô muito tranquila. Eu não estou ansiosa. Fica incrível a que pareça. Pra... Pra... O meu primeiro dia de aula. E, assim. Eu vou... Tem... Eu vou conversar. Vou ver se a coordenadora vai estar lá hoje. Se a gente vai pegar o número dela. Porque... Eu vou... Ter que... Dois de materiais. Ver as coisas, né? Do curso. Porque eu acabei de sair da escola. Fazem... Três meses que eu saí da escola. Então, assim. Eu só tenho 17 anos. E eu tô, assim. Bem... Perdida. Eu não faço ideia de como é na faculdade. Então, eu tô indo bem cega. Pra lá. E... Tô tentando me arrumar. Bem rápida. Porque eu ainda tenho que, como eu falei, jantar. Porque eu não vou levar nada pra... Pra universidade. Eu vou comer... Aqui mesmo. E nem sempre que eu vou comer. Porque... Acho que eu vou chegar em casa umas 10 horas da noite. Então, eu não faço ideia de... Não, não sei de nada. Minha vida... Eu só tô saindo, sabe? Que eu vou deixar a vida dela. Tá? Pronto. Eu tô deixando a vida dela. Lindamente. Porque... Eu não... Programei pra nada. Pra nada, nada, nada. E eu tô atrasada. Porque a gente foi... Fui lá no universidade. Fiz a minha matrícula. Mas eu fui no shopping. Fiquei resolver umas coisas. Lavar uns documentos pra cartório. Pra autenticar. Aí, depois... Eu fui comprar um caderno. Tive que comprar outras coisas. E resumindo. Eu acabei de tomar um banho. Esse aqui me acabou muito rápido. Tipo, vou ter que dar um jeitinho ainda dele. E... Deixa eu ficar assim pra vocês. Meu velho. E... Eu vou ir de Uber. Porque eu vou ficar indo... De ônibus. Eu super iria de BRT. Mas a minha mãe quer que eu vá... Com ônibus complementar. Aqui da minha cidade. Só que eu nunca peguei esse ônibus complementar. E eu não faço ideia de como pegar. E eu tenho a carteira do VEM. Que é do BRT. Que é o que eu ia... Pro curso. Ano passado. Mas... Minha mãe não quer que eu vá. Porque é mais longe. Eu parado. Eu vou ter que andar um pedaço só. E o do complementar deixa na porta da universidade. E ela quer que eu vá com esse. Só que eu não... Não... Eu não sei pegar. E tem uma carteira específica. Que é VEM. E BEM. BEM é a municipal. E BEM é a do GRT. Aí... Resumindo. Eu... Eu vou ir o Uber. Hoje eu vou ir. Vou voltar de Uber. Porque na volta. Minha mãe vai ficar me pegando. Que é mais ou menos o horário que... Eu vou largar o horário que ele chega em casa do trabalho. Então... Meio que bate. Aí ele vai ficar me pegando. Só que hoje não vai dar. Porque ele vai ter uma palestra lá. E... Vai acabar mais tarde. Aí voltando. Aí vai... Eu vou ir e vou voltar de Uber. Aí assim. Eu tô... Bem... Eu tô... Tô tranquila. Eu não tinha ansiado. Eu não tô... Tô de boa. Só tô meio assim. Acho que é receada. Eu não sei. Porque... É um ansiado. Mas... O que eu tô pensando? São esses 15 dias de aula que eu perdi. Que eu vou ter que... Ver. Não sei como. Mas acho que eu vou ter que perguntar alguém lá. Ou falar com a coordenadora do curso. Saber esses 15 dias de aula. Porque 15 dias de aula que eu não... Eu acho que... São muitos dias de aula. Então... Não é provável de ter dado... Acho que é bastante assunto. E como a odontologia de saúde e tal. Não é... Mais... Assim, né? Mais severas. Mais puxado. Então... Eu vou ter que dar um jeito pra acompanhar. Aí... Hoje é uma terça-feira. Tipo... Eu tô começando assim. Mas é verdade. É assim, né? Do nada. As coisas acontecem. Que não dá nem tempo da gente raciocinar. E eu não vou passar muito rímel. Porque assim, meus cílios já são bem grandes por natureza. Graças a Deus. Mas... Quando eu coloco... O rímel. Eu coloco bastante. Mas tem que ser assim, né? Quando eu passo... Normal. Tipo... Eu tô passando um pouquinho aqui. Só pra não ficar com o cílio branco. Aí ele fica assim. E quando eu passo, tipo... Normal. Ele fica... Muito grande. Ele fica parecendo, tipo... Uma maquiagem zona. Fica, tipo... Uma maquiagem exagerada. Só que, tipo... Eu não fiz nada. Eu só passei um lápis. Um marrom. E o rímel. Aí ele já fica com o olho bem... É burro aqui. Mas eu vou esperar secar, né? Aí quando secar eu pego um negocinho e tiro. Mas... Assim, né? Eu vou na fé. Espero lembrar de gravar alguma coisa pra vocês hoje. Assim. É meu primeiro tudo. Meu primeiro dia de aula. Meu primeiro vlog. Meu primeiro... Então, assim, né? Vamos ver como é que vai ser. Ih, eu tô atrasada. Então... Ainda mais emoção. Ah, isso. Ainda tenho que ver ali, né? O que eu vou comer. Ainda tenho que ver... Esquei os dentes. Ainda tenho que chamar o Uber. Ainda tenho que fazer tanta coisa. Ah, meu Deus. Me ajuda. Que bem natural. Bem básico. Bem... Eu juro. Eu não faço ideia de quem são as pessoas. Não faço ideia de nada. Eu tô indo real. Mas... Mas é isso. Eu vou passar esses dois aqui. Que eu comprei ontem. Que ele fala que a braboca crescer. Mas não cresce nada. E só arde um pouquinho. Mas é isso. Vou... Dei ali alguma coisa pra gente ir no jantar. E vou até ver a gente. Tá me acabando. Mas... É isso. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto